Senhor Presidente Jair Bolsonaro Peço permissão pra nos apresentar Somos caminhoneiros, guerreiros da estrada E por nossa pátria queremos lutar Tem prol da nação é que nós trabalhamos Não tem pandemia que nos faz parar Transportar o progresso é nossa missão Somos patriotas de coração E o Senhor também pode conosco contar Em nome da classe e por nosso povo Peço que nos deixe ao seu lado lutar Pois nessa batalha nós temos anseio Vencer o inimigo que está a nos rombar Nossa liberdade não é mais a mesma Não temos direito de nos expressar Nos desça honra, Senhor Capitão Livrar o país da corrupção Pra que o Senhor possa também governar O Brasil está clamando por grandes mudanças E os homens do contra não querem deixar É mando e desmando, abuso de poder Não tem cabimento, isso tem que parar Nós temos a força que é mala do povo Por isso viemos pra reivindicar Faça alguma coisa, ó Senhor Presidente Se preciso for, pode contar com a gente Que os caminhoneiros não vão ecoar Dos nossos guerreiros vai o nosso apelo De forma ordeira vem nos ajudar Estamos cansados de ser enganados Chegou no limite, não dá pra aguentar Nosso bruto é uma arma quando está na estrada E se for preciso nós vamos usar Tentar o país, parar a nação Grita a independência, vem alto e bom som Pois esse direito não vão nos tirar E se for preciso nós vamos usar Tentar o país, não dá pra aguentar E se for preciso nós vamos usar E se for preciso nós vamos fazer